...aumentando o valor do litro da água para R$ 93,00. E pensando nisso, o protocolo é um projeto de lei hoje para criminalizar essa prática. Prática de aumentar o preço de forma excessiva e sem justa causa. E, obviamente, sendo defensor do livre mercado, eu atentei bastante para as exceções e não fazer de uma estatização dos insumos dos produtos, deixando, obviamente, o mercado também se regular. Mas não estamos falando dos casos onde a pessoa, de forma empreendedora, está ali lucrando. Estamos falando dos casos específicos que a pessoa realmente coloca um preço abusivo, sem nenhum tipo de requisito ou parâmetro. E a gente precisa, obviamente, como legislador, criar um ambiente mais justo para aquelas pessoas. Então, o meu projeto visa não estatizar, obviamente que não, ser um defensor do livre mercado, mas sim criar um ambiente mais justo para que a gente realmente não tenha esse tipo de prática em caso de calamidade ou emergência social, que é o que nós estamos passando aqui agora. E ainda tendo que ver pessoas se aproveitando da tristeza, da dor das pessoas para poder aumentar, sem nenhum critério ou justa causa, o valor dos preços dos produtos e também dos serviços. Estamos aqui para poder ajudar e para poder gerar uma sociedade mais justa. Um abraço. Um abraço. O que é isso?